É verdade, filha? Verdade, com 12 anos eu tive... Essa aí é a sua irmã? É minha irmã. Com 12 anos eu tive um... Vocês são gêmeas? Não. Qual o seu nome? Larissa. Você mora onde, filha? Suzano. Você teve um derrame? Um derrame. Novinha, novinha já teve um derrame. É, e os médicos disseram que eu tinha 87% de chance de morrer e se viver, se ia ficar tetraplégico ou louca. Ficou escrito. Pode falar, filhinha. Você com a sua cura, tá, bebê? Pode falar, filhinha. Eu fui internada, eles... Quando eu dei entrada, o médico pensou que eu estava drogada. Daí, quando fizeram o exame, viu que o meu cérebro estava sangrando, já me transferiram direto para a cirurgia. Daí, minha mãe ajoelhou, assim, no meio do hospital, começou a aclamar a Deus. Daí, quando fizeram outro exame, o meu cérebro já tinha parado de sangrar. Três dias depois eu acordei e eu não sabia mais falar, eu não andava, eu não comia, eu não fazia mais nada. Eu fiquei tipo um bebê. Ah, você ficou inválida? Inválida. Você não andava, não falava, não comia? Não falava, não comia. Você é por sonda. Daí, quando eu acordei... Você viu isso, filhinha? Vi. Hein? Vi, eu era mais pequena. Ela tinha 87% de chance de morrer. Quantos anos você tem? Eu tenho 15. E ela? 20. Você está meio crescida para 15, hein? Você cresceu mais do que ela? Cresci. Você é pequenininha, mas lembra direitinho. Lembro. Você viu ela morrendo, então? Vi. Puxa. Minha mãe ficou muito tentada. A mamãe ajoelhou e clamou. Clamou. Ela não acreditava no senhor. Quem conheceu essa obra foi meu avô. Ela falava que o senhor era enganador e tal. Daí, ela pegou, clamou. Pelo seu Deus, eu fui curada. Peraí, peraí. Ela falou que eu era enganador. Ela falava que eu era enganador. A gente ia naquela hora. Mas quando ela viu você morrendo, ela clamou pelo meu Deus. Clamou. Daí, quando eu acordei... Na verdade, ela fez uma prova, né? Sim. E hoje ela fala mal de mim ainda? Não, eu te amo. Ela não me chama de enganador mais, não? Não. E daí, eu tive que fazer uma cirurgia. Eles pensaram que ia tirar uma pequena veia, assim. E mesmo assim, eu tinha toda essa chance para morrer. Daí, quando abriram minha cabeça, eu tenho uma cicatriz que pega daqui até aqui. Abriram minha cabeça inteira. Tiraram um bolo de veia como um novelo, assim. E eu tinha que ficar um mês internada na UTI. Eu fiquei um dia na UTI. Com uma semana, eu saí do hospital. Só que na hora que eu estava operando, meu pai correu aqui na igreja. Passou minha foto no senhor. E eu fiquei sem nenhuma sequela. Eu já estava contada com os mortos. Glória a Deus! Vem cá. Estava contada com os mortos. Você ouviu isso? Estava contada com os mortos. Você sabe quem é que decide tudo? É Deus. É. Quando Ele quer, é desse jeito. É desse jeito. Que bênção. Você comeu broto de bambu, de salada? Eu tive pedra na vesícula. Hã? Eu tive pedra na vesícula. Você estava para lá de Bagdá, hein? Agora você está salva. Jesus salvou, né? Graças a Deus. Espera aí. Você não tinha chance praticamente nenhuma, né? Derrame no cérebro. Hã? Hemorragia. No caso, um AVC, hemorragia. É. Tipo, começa a sangrar, sangra até... Para mais. Para. O médico falou. Falou. A mamãe resolveu a... A mamãe esqueceu um pouco a raiva que tinha do Valdemir e resolveu orar. Já ela te ama. Ela ajoelhou e orou. Ajoelhou assim no meio do hospital. Todo mundo achou que ela estava louca. Ela me conta porque eu não lembro. Porque eu acordei três dias depois só. E totalmente inválida. Você está bem? Graças a Deus. Você nasceu de novo? Com certeza. Essa obra significa o quê? Tudo. E também eu tive... Quando eu tive a pedra na vesícula, eu já tinha feito os exames para operar tudo. Eu busquei na igreja de Suzano. O bispo de lá me abençoou na época. Acho que era bispo Jorge o nome dele. A igreja de Suzano é dessa aqui também? É, a igreja mundial. Ah, sim. Que bênção, filha. Maravilha. Segura aqui. Parabéns. Você tem 15 anos, né? 15. Você cresceu mais que ela? Cresci. Ah. Você lembra direitinho? Lembro. Hã? Eu tinha convulsão desde que eu nasci. Oi? Então você estava morta, é? Eu ia ter que tomar remédio controlado o resto da vida. É epilepsia. Eles não sabiam a causa. Tinha convulsão. É. Acabou? Acabou. Tudo? Tudo. Não toma nem remédio, nada. A mamãe gosta da obra? Ama. Qual o nome dela? Sely. Está lá em Suzano? Está lá em Suzano. Sely? E o vovô? Vai para Jesus já? Então está bom. Ô, Sely. Que bom, hein? Ah, o seu pai, como é que ele chama? Ricardo. Ele não gosta de mim, não? Cigarro agora, eu te amo. Hein? Ele te ama. Ricardo gosta de mim? Gosta. Ué, Ricardo. Mas na época a mamãe não gostava, o Ricardo já gostava ou não? Os dois não gostavam. Aí é pesada. Os dois não gostavam. Não, eles falavam que o senhor era enganador, que o meu avô estava ficando louco de ficar te adorando. Daí depois eles foram conhecendo, daí eles começaram a buscar, Deus deu um caminhão, foi abrindo as portas, eles foram prosperando. Também? Também. Meu pai foi liberto também do cigarro, esses dias, 30 anos fumando, parou de beber. Está vendo, Ricardo? Celi, Ricardo, ó, suas filhinhas estão aqui, ó. Que testemunho bonito, que família abençoada, hein? Parabéns, em breve nós vamos estar ensuzando, fazendo uma reunião, tá? Deus abençoe. Leva um abraço para o Ricardo e para a mamãe Celi. E quando eu acordei... 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 Obrigado.